A área que deveria ser escola está abandonada em Araraquara. O terreno fica no Vale Verde e há quatro anos a promessa era de que na região seria construída uma escola. Mas o Tribunal de Contas do Estado fez apontamentos e hoje o terreno virou um depósito de lixo doméstico. A situação precária também coloca em risco a segurança dos moradores que já presenciaram atitudes suspeitas no local. Era para ter que construir a escola aí, aí veio a pandemia, parou e até agora não falaram mais nada. Aí você vê, olha aqui a vergonha que está, ali em cima é lixo, embaixo é lixo e ninguém toma providência. Muitas vezes a turma vem usar droga ali, usa droga ali como já vi, minha mulher não sai, chega de madrugada porque ela tem medo. A turma usa droga ali, se esconde ali, usa droga e é difícil, você não pode falar nada, você não pode falar nada com ninguém que arruma briga e infelizmente é assim. A Secretaria Estadual da Educação esclareceu que a empresa contratada para realizar a obra abriu falência e uma nova licitação será realizada. O valor de investimento previsto é de 6 milhões de reais. Reforçou que os alunos da região são atendidos em outros colégios. Quanto à necessidade de limpeza, a Prefeitura de Araraquara não se manifestou até o fechamento desta edição. Reforçou que os alunos da região são atendidos em outros colégios.